Sem querer, não te querer Transpiro, desejo, te quero, de mal Cada vez fica mais, não querer, não Em te querer, projeto calado Um teus beijo, roubar Nunca mais devolver Cada beijo que eu roubei Faz um bem pra mim Meu amor, eu te dou desde Mais um novo amor Te dou, desde um novo amor Mais um novo amor Hello 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 Hey Oh Hello Hello Legenda Adriana Zanotto